Imaginem o nosso evento ou mensagem de confirmação de pagamento. Eu recebo produto notebook, foi comprado pelo Adriano, valor de, sei lá, 4 mil reais na data de hoje. Aí vem a configuração do notebook e tal. Recebi esse evento. Esse meu serviço, ele é de confirmação de pagamento. Então, dentro da confirmação de pagamento, o que faria sentido, por exemplo, eu ter? Eu preciso, o produto na confirmação de pagamento, ele depende de todos os detalhes do produto, por exemplo, no contexto de carrinho de compra ou de um showroom. Ou seja, se eu estou mostrando na tela, o produto tem uma série de campos. Se eu estou comprando no carrinho, ele se transforma num ID, pura e simplesmente, com uma descrição. E aqui na confirmação? Na confirmação, eu já preciso das informações fiscais ou de dimensão para fazer o envio do frete. Se bem que aí, talvez já possa ser um outro serviço. Mas é importante que, em cada contexto, os campos publicados, eles façam sentido dentro desse serviço. Os campos da origem, eles precisam ficar restritos à entrada do serviço que depende do serviço de origem. Se eu tenho um serviço de confirmação que depende do serviço de solicitação de pagamento de produto ou do carrinho, eu não posso propagar essa mesma estrutura. Ou seja, eu recebo, eu armazeno e eu publico os meus eventos com a minha estrutura. E é importante que os meus eventos ou as minhas mensagens, elas estejam, digamos, com uma estrutura que faça um sentido dentro do meu serviço e não a partir do serviço de origem. E aí uma dica, se esse serviço de origem, ele está próximo ou ele está na fronteira do domínio ou do contexto, digamos que o serviço que vai gerar o evento de compra do carrinho, ele precisa receber os produtos que estão disponíveis para venda. Então, é um outro departamento que gera essas requisições, que gera essas mensagens. Então, no momento que o meu serviço, esse evento que vem de fora, digamos assim, ele chega para mim, eu preciso isolar essas mudanças nesse serviço ou nessa rotina especificamente. Se eu fizer isso, eu garanto que do meu serviço para dentro, eu tenho a liberdade de evoluir conforme o que o meu contexto e o meu domínio necessita. Ou seja, aí se vocês observarem, quando eu quebro a relação entrada e saída em termos de estrutura de dado ou de mensagem, e eu passo a olhar para a semântica e contexto do serviço específico que eu estou trabalhando, eu posso escalar, ou seja, eu posso extrapolar esse conceito e aplicar ele a serviço. Então, eu vou ter serviços que estarão na fronteira e que vão proteger todo esse contexto que eu estou fazendo parte. Ou seja, eu saio de um domínio, por exemplo, financeiro e eu venho para um domínio fiscal, ou venho para o domínio de entrega, ou logístico, enfim. E qualquer mudança no outro contexto que não está no meu controle e que pode ocorrer a qualquer momento, eu só vou impactar o meu serviço de borda. Eu não vou impactar todos os serviços dentro do meu contexto de domínio, beleza? Mas e aí, Adriano, o que eu ganho com isso? Produtividade. Lembra dos 50%, dos pelo menos 50% de produtividade. Por que você ganha produtividade? Porque você tem liberdade para mudar, você tem liberdade para evoluir. Você cria, literalmente, você ganha um nível de expressividade em termos de processo muito grande. Porque no momento que os seus serviços passam a expor a função principal, e aí eu me apoio em outra coisa do Uncle Bob, que é a arquitetura do software precisa mostrar a finalidade dele, e a forma com que a gente estrutura essa arquitetura, se ela der expressividade, ela ajuda na visualização da responsabilidade daquele serviço em específico. Então, no momento que eu tenho uma interface de contexto de domínio, eu passo a controlar a mudança do serviço que eu estou trabalhando. E eu separo o que eu controlo do que eu não controlo. E o que eu não controlo, eu não propago para dentro da minha solução. Eu, pura e simplesmente, recebo, armazeno, transformo, e nesse processo de transformação, aí sim eu publico o que faz parte dentro do meu processo. E o principal ganho aqui, dentro dessa estrutura de desvinculação de entrada e saída, é o impacto de mudança. Se eu não estou propagando, eu não estou produzindo o código, eu não preciso analisar um escopo maior do que o que eu realmente preciso mudar. Uma mudança externa não necessariamente me obriga a fazer uma mudança interna. no processo, eu não preciso ficar mapeando em todos os pontos que aquele campo está sendo usado, eu não preciso fazer isso. Porque esse campo, ele fatalmente vai estar encapsulado no processo da caixa, vamos chamar de caixa de entrada, que é o serviço que recebe as mensagens externas de quem ele depende. E aí a dica aqui, dentro desse item de redução de escopo, é que se nessas mensagens publicadas se utilizar um formato de serialização ou de wire format ou de transmissão que suporta versionamento como o protobuffer, você ainda tem independência total, ou seja, o serviço pode mudar desde que campos novos, se bem que o protobuffer, ele ainda suporta mudança de campo também, mudança de nome ali, mas em geral, se você adicionar campos, o serviço dependente tem até um ciclo diferente para passar a consumir esse novo evento. O impacto dele é muito menor, ou seja, você consegue seguir com os cronogramas dos times com uma necessidade de interlock muito menor. Vamos lá. Vamos lá.